E os pinhaços do velho, e os pinhaços do velho, e os pinhaços do velho, quebrou E aí Quebrou os piastres do bem Estamos internados, estamos internados Descobrindo os piastres do bem Pensa, Patterson, Estou! Eu vou derrubar! Janus é rápido, você é sóvenidos. checkout! Chega de barulho e não é sombra. Chega de som e não é barulho. Não é sombra. Não é sombra. Não é sombra. Bom dia, pessoal. Bom dia. Para quem deixar as costas do fundo aberto, eu não fugi. Então, essa é a semana de humanização, é? É. Humanização. Eu trouxe até umas florzinhas aqui. Eu vou distribuir essas florzinhas aqui. Para vocês. Você está com a cara de assola? Tem alguma garida aqui? Se não tem, vai chegar. Chegou. Quer uma garida? Tem alguma rosa? Tem alguma garida aqui? Tem alguma garida? É a rosa. É a rosa, né? Tem alguma garida? Uma deusa! Rosa, né? É. Ip. Ela tem nenhum Ip não. mais girassol, mais margarida, mais IP, margarida, esse aqui é o pisântico, girassol, pisântico, girassol. Uma coisa bastante importante que a gente, que a gente faz todo ano aqui no hospital, se quer pra cá se não caísse, é, gostei desse perigo, ou era isso que eu vi. Humanização é uma coisa que faz a gente voltar, na, na, eu vou tirar, eu vou usar escuro. Uma coisa que a gente, que a gente faz todo ano aqui, é, e que é essa semana de humanização, ela mostra pra nós, é, aquilo que muitas vezes a gente esquece, que é o nosso lado, o, humano. Muitas vezes a gente coloca as nossas guardadas no primeiro lugar, no nosso trabalho, mas o nosso trabalho como profissão, e não como serviço. Porque uma coisa é trabalho, que a outra é serviço, né? O trabalho, a profissão, é que te dá o sustento, a estabilidade, você resolve seus pendentes, né? Não sei se você encaropeia só se você quiser, né? Essas coisas assim. Agora, o serviço já tem um outro sentido, né? O serviço já é o ato de servir. Aí vem o lado cristão, né? Quando o nosso lado cristão, o nosso lado do serviço, fala menos do que o nosso lado profissional, né? E os nossos desejos de realizar os nossos sonhos através do trabalho, aí a gente perde um pouco o sentido de ser humano, aí a gente começa a querer ser o mais importante e tudo, né? E essa história, agora eu vou convidar alguém para ser um jardineiro, para nós. Quem quer que aceitou? Quem quer que aceitou? Essa é a jardineira. Foi jardineira, porque tá tão triste. E vem da história daquela procissão, né? A gente começa uma coisa, mas vem depois a gente sai do assunto e volta, né? Aquela procissão do povo aí para a rua fora com o santo, né? Aí o padre só puxava assim, o povo de Deus, aí o povo... No deserto andava... Aí o padre falava, envia seu Espírito, Senhor! E o povo envia seu Espírito, Senhor! Abençoa, Senhor! Abençoa, Senhor, as famílias... Aí o padre enxergou a jardineira, mas eu tava da onda... E falou assim, ô jardineiro! Pô, ô jardineiro! Pô, ô jardineiro! Eu falei, agora eu vi a jardineira, porque eu lembrei da história. Mas essa história que eu vou contar agora, mostra pra nós que cada um com a sua peculiaridade, Cada um com o seu dom, com a sua beleza, né? E com o seu serviço, quando se junta, fica todo mundo da mesma altura, com a mesma importância, né? E realizando os objetivos em comum. No caso de vocês aqui, é fazer com que todos saiam daqui com saúde, não é? Se não resolver o problema de saúde por aqui, mas que cada um saia, pelo menos, com a sensação de que foi bem acolhido. Que foi bem recebido e que foi bem tratado, né? Essa história é a história das flores que achavam que cada uma delas, cada uma delas achava que era mais importante do que a outra. Quando o verão terminou, todas as flores do jardim queriam saber qual delas tinha sido mais bonita. As rosas disseram, nós somos as melhores criaturas, nós somos as melhores, porque fomos as primeiras flores a desabrochar de madera. As margaridas, as margaridas, as brancas, disseram, oh não, nós somos as melhores porque nós mostramos flores lindas durante todo o verão. As flores de crisântico, a rosa, aquela rosada que está ali, elas disseram, não sejam todas, nós somos as melhores porque fomos as últimas a desabrochar de madera. O girassol disse, eu sou o mais querido, porque chamo mais atenção pelo meu tamanho e pela minha beleza, por isso sou mais importante. O IP, cadê o IP? O IP também manifestou, eu sou a flor que abre em setembro, na primavera, então sou mais importante. Cada flor se declarava melhor de todas, mas quando as pessoas chegavam, elas disfarçavam e fingiam que não estavam discutindo, fingiam que estava tudo bem. Um dia, o jardineiro veio dar uma volta no jardim, para a jardineira. A jardineira deu uma volta no jardim, as rosas acopavam as pétalas, para parecerem as melhores, as margaridas permaneciam erguidas, para chamar a atenção do jardineiro. As flores de pétalas voltavam para o sol, para ficarem brilhantes, enquanto isso, as jardineiras passeavam por entre elas. O girassol estava imponente com sua flor amarela, cada uma esperando que o jardineiro fosse escolhida. O jardineiro então pegou uma cesta e foi em direção às rosas. E colheu-as e colocou-as no cesto. E as rosas disseram, está vendo? Nós somos o que mais importante, porque dentre todos vocês, a jardineira nos escolheu. E a jardineira continuou andando e pegou as margaridas. Enquanto colhiam as margaridas, as duas flores davam risadas e diziam, está vendo? A jardineira está ali em vocês, porque vocês não são dignos de continuar aquele jardineiro. E davam gargalhadas. E a jardineira continuou andando. Continuou andando e colheu os girassolos. O girassol, por sua vez, disse, Nós só estamos indo na cesta porque somos preferidos. Vocês, vocês que estão cuidando, vocês não servem para a jardineira. E ela continuou, porém, passou pelo pisanto. As flores rosadas do jardineiro. E por fim, ela acolheu também os ipês. E todas as flores discutiam dentro da cesta. Ainda queriam saber qual delas era mais importante. Quando chegou em casa, a jardineira pegou o vaso e colocou todas as flores no vaso. E enquanto colocava as flores no vaso, a jardineira ia pensando, como são bonitas as flores do meu jardim. Como elas são importantes e ficam ainda mais lindas quando estão todas juntas. Vejam como ficou colorido. Vejam como ficou colorido esse vaso. E as flores começaram a compreender então, que cada uma tinha a sua beleza e tinha a sua importância. Mas só quando estavam todas juntas, é que formavam o mais perto do que. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, foram simbólicos no jardim. O que que essa história tem a ver com a humanização que estamos conversando nesta semana? Alguém gostaria de falar? O que é que você faz? O que é que é que? O que é 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 a sua? Vou falar. Vou falar. Vou falar. Vou falar. Vou falar. Eu acho que as flores todas juntas aí, igual que nós somos uma equipe, né? Então, quando a gente trabalha juntas, a gente vence mais. Eu modo de dizer a flores, ela separava, cada uma achava que era sempre mais superior da outra, né? E quando juntaram, então todas juntas, igual aqui, cada um tem o seu, né? Então, na hora que ajuda todo mundo, é uma equipe, né? Trabalhar unidos, sempre. É nada, eu penso aqui. Esse comentário caiu como uma luta. Aí! Mas não existe, em uma empresa não existe um setor melhor do que o outro. Todos eles se completam. E quando um setor, no caso da saúde, quando um setor resolve fazer sozinho, infelizmente, o serviço não vai ficar como é o esperado, porque os outros setores são tão importantes quanto aquele que está executando. Então, mas quando todos os setores funcionam em sintonia, o resultado é o melhor esperado, né? É o que a gente busca, né? O que a gente tinha imaginado, quando a gente veio aqui no hospital, né? E há pouco tempo eu precisei ir para o hospital, porque eu tive uma quebra lá na roça, né? E machuquei o barulho dos olhos. E aí, eu ficava observando enquanto o médico me acudia, eu ficava esperando ele. E eu olhando no relógio, falando assim, e eu cheguei aqui no hospital às 5h30, às 5h40, e às 6h30 eu tinha que estar lá no campo, narrando futebol. Mas eu tive uma queda de pressão, batia a cabeça no portal, né? Cortou assim, 5 pontos aqui. E eu lembro que na época, eu fiquei na frente do Caxambu, na tabela do campeonato, eu tive que ter 5 pontos a mais que eu estava lá. Mas aí eu fiquei pensando, gente do céu, daqui a pouco eu estou no campo, e a Bela presta de querer ser atributual, viu? E eu esticando gritos nos quartos da mesa. E eu pensando, que bobagem, amigo. Daqui a pouquinho eu vou estar lá no campo, na rua de futebol. E quem está aqui já nele, gritando, sem saber se vai para casa, sem saber se vai sair vivo. Sem saber se vai ser transferido para aquela rua de futebol, né? Agora, isso vale não é só para mim que estava com pressa de ir embora. Isso vale também para você que trabalha aqui no hospital. Né? É estressante. É estressante, às vezes pesado. Tem dia que você fala no assunto. Dá vontade de arrancar essa roupa aqui embora, sabe? E pedir conta. Mas só que daqui a pouquinho você vai estar em casa. Vai conhecer o seu horário, você vai estar em casa. Né? Vai estar em casa e com a sensação que você ganhou o seu dia. E que tal dia tem pagamento, não tem pouco. E aquelas pessoas que estão lá dentro. Né? Que daqui a pouco não vai estar em casa. Daqui a pouco não vai ver a família. Daqui a pouco não vai ver o salário. Né? Daqui a pouco não vai ver o salário do outro mundo. Né? Como é que é? Qual é a sensação? Então, isso... Quando a gente volta para nós mesmos, esses pensamentos, esse princípio de reflexão, nos faz lembrar que somos humanos, né? Que somos fracos. Que somos pequenos. E que ao mesmo tempo somos importantes. O nosso trabalho faz a diferença. Né? Até para quem não tem mais esperança. Ou que tem pouca esperança. Né? Para quem está sem expectativa de vida. Né? Então, humanizar-se é você, é você pensar, olha, eu, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas limitações, eu estou aqui para servir e vou servir. Né? Vou me cansar, vou ficar com raiva, vou me decepcionar. Né? Vai ter gente que no serviço está lá no lado de mim, é que eu sei que tem, tem gente que minha orelha é perda, eu sei que tem, mas sabe que daqui a pouco tem casa. Né? Vou ter a minha cama, vou ter a minha janta, vou ter o meu almoço, vou dormir o meu sono e amanhã de manhã eu estou aqui. Né? Então, isso é humanização. Vamos cá, te pega um pouquinho? Temos uma treinada aqui? É... Pensa, dá uma chance que eu vou vir a volta. Vou deixar para depois. Você quer uma galinha para matar? Você quer fixa? Olha aí. No. Pensa! minha avó morreu por 102 anos, mas que eu olhava para ela e falava que ela tinha 101, que ela era conservada, e ela gostava de uma cervejinha, só que ela gostava daquela cerveja de caracu, e aí ela falava que gostava de tomar, só que ela não gostava de comprar, porque ela tinha vergonha de chegar lá e comprar, e tinha um menino que ia lá e comprava para ela, e aí no dia que ela ficou com a vontade de tomar, porque o menino não chegou para ela comprar, ela mesmo teve que ir, aí ela chegou lá no balcão, o prospector, o que que a senhora está querendo? Aí ela sem querer falar, ela fazia assim, aí o moço não entendia que ela estava querendo a cerveja, quem é que bebe? Deixa eu contar para vocês como é que foi a minha vida, durante o tempo em que andei atolado na bebida, foi uma época em que andei em um beco sem saída, levantava de manhã, já com a cara de sem graça, todos tomavam tapé, eu já tomava cachaça, dava um pontapé na velha e já começava a ruaça, saia para trabalhar, já sem vontade nenhuma, sentado em qualquer barranco, eu já chutava mais uma, estava magra igual um palito e leve como um espinho, todo sábado eu ia fazer copa na cidade, quando eu chegava em casa, já perdia a metade, brigava com a família, só dava contrariedade, e quantas vezes eu cheguei em casa com a pé, quando chegava assim, já apanhava da mulher com um pedaço de pau, virava aquele banzé, eu um beco de rua, sujava de terra a roupa, sonhava que estava sendo beijado por uma cabocla, e acordava com um desgrame de um cachorro, lambei na minha boca, fiz uma entrega danada com um cara grandão, quando eu fiz uma ameaça, eu já olhando para a excursão, na hora que eu acordei, eu estava com uma cara no chão, estava com uma cara no chão, estava arraiada a barriga, estava com uns cortes profundos, já que hoje em dia nunca mais eu fiz intriga, fui passear na cidade com os leitões da Tuparete, os botequeiros perguntavam se eu estava doido, porque que eu tinha largado da pinga tão de repente, eu respondi, larguei da pinga, porque eu não sou cachorro, por causa dessa danada até quase que eu morro, pois talvez um copo é o único de Deus que até corra, na minha vida não entra mais um pinto de cachaça, porque eu passei nessa vida com ela, que eu não quero graça, que eu gosto da minha família, desprezei muito agarrado, agora vai um recado para gente de toda idade, largue da marrada pinga, se quiser ter felicidade, se não depois que morrer, não vai deixar nem saudade, quem tem carro de cachaça? quem é falofeiro, quem é falofeiro? eu comida quem é de venta bastante? mas tem dia que a gente está ventando não sai fininho assim não quem é que venda vem se você consegue vem se o ventador está bom cuidado pelo ruim que ele tem quem é que tem zara de relógio quem é que tem jeito de relógio quem é que é da igreja quem é que é da igreja quem é que gosta de catar feijão catar feijão quem trabalha na cozinha aí ó e quem é que gosta de forró nós vamos contar uma história que alguém aqui pediu para mim contar aqui hoje que é a história da deija é a história da deija mas a história começa com forró viu aí nós vamos ensaiar o seguinte ó nós vamos vamos ajudar ela a ventar o incrível que é ventar você tem uma cara que vem você riu também eu acho que você vem ó gente tem umas pessoas que são mais sérias mas mesmo assim inventa então vamos ensaiar vamos ensaiar essa história é uma história verdadeira tá quem duvidar pode perguntar que é longo que morreu outro dia é a história da deija mas vamos ensaiar na hora que eu falo assim ó pra quem gosta de forró aí todo mundo vai fazer barulho que é o forró o som puxa aí o som pra quem gosta de forró vou contar lá aí não é pra falar assim ó é quando foi lá pela meia noite cadê o relógio o povo que ajudava na casa resolveram repartir a farofa e a cachaça lá fora soprava um ventão uns ficavam lá fora ao redor do fogo e outros lá dentro em oração cadê a oração cadê a oração tá idoso então foi chegando na vizinhança foi aquela correria aquela choradeira gritos desesperados um calderãozão de ferro agora vamos contar a história né pra quem gosta de forró vou contar o acontecido é um caso verdadeiro talvez você já tenha ouvido pra quem achar que é mentira pra quem achar que é mentira eu já digo de surdina e é a mais pura verdade e aconteceu em turmalina os antigos já diziam e eu gosto e eu gosto de confirmar com as coisas de Deus não se brinca não pode facilitar e o costume mais sagrado pra quem é da religião é respeitar a quaresma a semana da paixão mas como tem muita gente que não respeita a ocasião alguém na semana santa inventou um forrozão e uma tal de Dejanira que tinha fama de assanhada quando soube do forró já ficou toda animada já foi logo pro espelho deu aquela penteada pôs a roupa mais bonita ficando muito ajeitada a sua mãe veio e falou Dejan não vai fazer isso não é pecado dançar forró na semana da paixão a Dejan temou e foi dançou que nem mandou nada no outro dia o sol já quente chegou em casa cansada a sua mãe chamou atenção falou que nem patagalho de repente a forrozeira sentiu um grande desmaio e foi aquele corre corre da remédio da farmácia da mesinha da horta que foi chegando na vizinhança e viu que ela estava morta e já começaram o velório foram atrás o cachão cachaça biscoito biscoito faroca costume da ocasião pra aguentar passar a noite e não faltar atenção um se cava lá fora ao redor do fogo e outros lá dentro de oração e lá pela meia noite os que ajudavam na casa resolveram repartir a farofa e a cachaça e está todo mundo ali comendo beberam sem prestar muita atenção lá fora sopravam o ventão e nem notavam que a defuta se mexia no caixão e se levantou de uma vez com a cara toda amarrada deu um pinote no chão e soltou uma gargalhada mas que montão que gente é esse que está aqui na minha casa vocês acham que eu ia ficar de fora da farofa e da cachaça foi aquela correria e gritos desesperados o povo que estava rezando deixou o rosado de lado foi aquela gritaria a meninada em choradeira quase ninguém ficou partiu todo mundo na carreira só ficou o João Viano porque ele era aleijado e o motorista do carrinho de mão já havia se cruzado ficou porque foi um jeito de medo ele passou mal e ainda tínhamos escondido lá no fundo do quintal mais tarde a Deja contou que tinha ido no inferno e viu um fogueirão aceso e um caderno usando ferro ela perguntou para o diabo para que era o cadeirão ele disse que é para cozinhar quem dança na semana da paixão e foi assim que acabou a conclusão braun SUBRE Obrigada.